Deus, Huberto Holden, encontrando Deus, ó meu grande anônimo, quem não te vive e sofre, não te conhece, não tem ideia do que Jesus quis dizer com as palavras, reino de Deus, a ciência te estuda, a consciência te revela, viver-te no mistério da consciência é sofrer-te na vida presente, quem te vive sofre-te, sofre por ti a sua própria insuficiência e fere a sua grande espiritualidade nas barreiras do finito, para encontrar-te dentro de mim, foi necessário descobrir primeiro o meu verdadeiro eu, dentro do meu pseudo eu, tive de romper por essa gigantesca selva tropical, o meu ruidoso ego periférico que circunda o silencioso eu central, quase sucumbi nessa luta titânica, porque o ego periférico que o mundo chama minha personalidade, é uma camada duríssima, um rijo baluarte de erros e de hábitos que me vedava o acesso ao centro divino de mim mesmo, mas, uma vez transpostas todas as zonas periféricas do meu pseudo eu, descobri o meu centro, o meu verdadeiro eu, e lá estavas tu, meu grande anônimo, eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim, tu que és infinitamente transcendente, és também infinitamente imanente, e eu só cheguei a conhecer a tua transcendência, depois de viver a tua imanência, agora sinto-me calmo e seguro, diante de tudo e de todos, diante de ti, e até diante de mim mesmo, o sol da tua presença, quando apenas transcendente e não imanente, torna tão espessas as sombras do ego, que quase não consigo subsistir, diante de mim mesmo, em face de ti, tenho a impressão, de que algo infinitamente positivo, provoca em mim, algo infinitamente negativo, diante do teu gigantesco sim divino, reduz-se o meu não humano, a tão extrema pequenez, que o solo parece abrir-se sob os meus pés, e afundar-me no abismo do vácuo e do nada, e somente nessa vasta planície, desegorificada e neutralizada, do meu pseudo e periférico eu, é que o meu verdadeiro eu central, pode nascer e proclamar a vitória do teu reino, do teu reino divino dentro do homem.